Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. E hoje é um dia muito especial, hoje eu vou tomar a vacina contra a Covid-19. Bom, como vocês viram recentemente, eu e meu marido, nós contraímos a Covid em abril, então a nossa intenção era esperar até o comecinho de julho pelo menos, para estar tomando a vacina. Mas como a gente tem alguns planos aí, estamos fazendo alguns planejamentos, a gente achou que seria melhor tomar a vacina agora. Hoje eu tomei, mas o meu marido ainda vai esperar pelo menos uns três dias para tomar dele, por causa de possíveis reações que eu possa ter, e aí para não ficar eu e ele mal no mesmo dia, e dar trabalho para os meus sogros para ficarem com a Anika o tempo inteiro, então a gente achou melhor tomar em dias separados. Lembrando que essas reações são normais, não ninguém deve se assustar por causa de reação de vacina, porque pode dar um pouco de febre, um pouco de cansaço, de deixar com dor, pode acontecer sim, mas nem se compara a contrair a Covid, pelo menos não da forma que eu contraí, e nem se compara o risco de você contrair e parar entubado numa UTI. Bom, eu vou tomar a Covid Shield hoje e eu vou filmar para vocês também, e também vou filmar para vocês aí amanhã ou depois. Se eu tiver alguma reação, eu conto para vocês aqui, compartilho com vocês. Se eu não tiver, também volto aqui gravando para contar para vocês aqui ainda nesse mesmo vídeo, então acompanha aí até o final, se eu tiver alguma reação. Então, um dos meus cunhados teve reação quando tomou, e a minha sogra também teve um pouquinho aí de mal-estar, mas foi muito leve. Os meus sogros já se vacinaram, graças a Deus, eles se vacinaram em abril, na primeira semana de abril, que estava na faixa etária deles, então eles se vacinaram, eles também vacinaram com a Covid Shield, e aqui, pelo menos aqui na Índia, não sei em outros lugares, a Covid Shield tem um gap, né, uma diferença entre tomar a primeira e a segunda dose, eles estão dando de 12 semanas até 16 semanas. Alguns especialistas já acham que essa diferença aí, e são muitas semanas, tem planejamento de diminuir, né, esse espaço entre tomar a primeira e a segunda dose. Mas existem casos que já estão liberados, se a pessoa tem intenção de viajar internacionalmente alguma coisa, eles se liberam para a pessoa tomar, depois de 28 dias, a segunda dose, depois de ter tomado a primeira. A covexina também está sendo dada aqui na Índia, mas em alguns países, quando você vai viajar para algum lugar, a covexina não está sendo considerada, como se você tivesse se vacinado, tem uma questãozinha aí por cima, mas é uma vacina confiável também. Como eu falei, hoje eu vou tomar a Covid Shield, que foi a mesma que os meus sobros tomaram, mas os meus dois cunhados tomaram a covexina já, né, e na covexina a diferença entre a primeira e a segunda dose é menor, se não me engano, há um mês, e ambos já tomaram as duas doses, e os meus sobros, como tomaram em abril, a primeira eles vão tomar, agora no começo de julho eles vão tomar a segunda. Então só vai ficar voltando mesmo do meu marido, que vai tomar daqui uns dias a primeira dose, e aí aqui em casa vai estar todo mundo protegido. Eu tive Covid recentemente, então acredita-se que eu ainda tenho anticorpos, inclusive eu não sei se tem relação, mas eu acho que talvez eu nem tenha relação, por já ter anticorpos da Covid muito presentes em mim, faz menos de três meses que eu contrai a Covid. De qualquer forma, é um dia muito especial, né, a gente sempre espera muito por esse dia, acredito que 90 e poucos por cento aí das pessoas que me acompanham esperam por esses dias que não tomaram ainda. Ah, eu falei num dos últimos vlogs aí, que eu filmei de dentro do carro, como que tava a situação aqui na Índia, eu mostrei pra vocês como que tava as ruas, o comércio, e eu também comentei bastante como anda a vacinação aqui, em outros estados, comentei sobre Mumbai, Nova Delhi, aqui no estado onde eu moro também falei como é que tá, alguns estados estão um pouco mais avançados, e alguns estão demorando um pouquinho mais, aqui tá mais ou menos, né, mas a nossa faixa etária já tá liberada, já tá liberada pra todo mundo que tem mais de 18 anos. Teoricamente, já tá liberado pra quem tem mais de 18 anos, o que acontece é que às vezes acaba faltando, aí demora uns dias pra chegar um novo lote, então nem todas as cidades, nem todos os estados é fácil achar. Também tem a situação de que metade, ou mais da metade da população vive em zona rural, e o acesso não é o mesmo, também tem que levar isso em consideração. Enfim, é uma população muito grande, né, são 1 bilhão e 350 milhões de habitantes praticamente aqui na Índia. Então vai demorar aqui ainda pro pessoal vacinar, mas pra você ter pelo menos metade da população vacinada, ou 70%, se eu não me engano, que é o valor que os especialistas consideram como imunidade de rebanho. Inclusive por isso, né, pela vacinação, ainda não está tão rápida, né. Tá assim, tá mais rápida do que muitos países, né, mas considerando que a Índia é o segundo país mais populoso, então ainda tem muita gente pra vacinar. Então os especialistas já esperam uma terceira onda, ainda pra esse ano, infelizmente. A gente pode fazer a nossa parte, a gente vai fazendo, vai vacinando, e é isso aí, tomem a vacina, se tiverem oportunidade, não pensem duas vezes, isso foi estudado, isso é estudado. Não tenham medo de reação, não tenham medo, ninguém vai botar chip no braço de vocês, isso é loucura da cabeça de gente extremista. Então eu estou aqui usando o mínimo, a pouquíssima influência que eu acredito que eu tenha, pra dizer pra vocês que tomem a vacina. Nica 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 Nica, deixa eu ver o meu irmão. O meu irmão não é o meu irmão. Não, desculpa. Não, desculpa. Oi. Amém. it's weird está na região porque dentro a site foi download é Oi gente, então já fez mais ou menos 24 a 30 horas que eu tomei a vacina. Eu estou com uma dorzinha bem chata nas costas e nos braços, não tive febre, pelo menos não ainda, não tive febre, cansaço, estou fazendo as coisas devagarzinho que deu pra fazer, né, não fiz comida hoje, não limpei nada, porque realmente é uma dorzinha nas costas e nos ombros, aqui nos braços, bem chatinha. Inclusive, uma das minhas cunhadas já tomou a segunda dose e ela não teve covid nem nada, uma delas teve, a outra não. E ela tomou a segunda dose hoje ou ontem também e ela também tá com a mesma dorzinha e na primeira dose ela teve febre, também um pouquinho de febre, um pouquinho de dor. É bem tranquilo, lógico, perto dos benefícios que a vacina traz pra gente. Garanto pra vocês, uma pessoa que teve covid, já garanto pra vocês que nem se compara a quando eu tive covid e olha que eu nem precisei ser internada, né. Eu fiz o repouso absoluto em casa e mesmo assim foi muito punk, foi muito pesado quando eu tive covid. E agora com esses efeitos colaterais da vacina, isso realmente nem se compara, né, tô tomando um remédio pra dor e ajuda. Mais uma vez falo pra vocês, se tiverem oportunidade, quando abrir a faixa etária, se a sua faixa etária ainda não abriu aí no Brasil, se ainda não tá disponível pra você, por algum motivo da sua idade ou enfim, assim que tiver disponível, tome a vacina, não pense duas vezes. Aqui tem muitos lugares que já tem bastante vacina disponível, inclusive, mas muitos vilarejos e até nas cidades mesmo, viu gente. A procura, ela acaba sendo um pouco mais baixa. Como eu falei anteriormente, às vezes falta realmente, às vezes tem dia, tem momentos que você tem que esperar, acabou esse lote, então você volta amanhã, volta daqui dois dias ou três dias e aí você toma. Mas eu acredito que, de forma geral, a disponibilidade está legal, ela está ok. Ainda mais porque eu comentei com vocês que recentemente eles, agora, né, em junho, em maio ou em junho, eles começaram com a Sputnik, né, já é uma terceira vacina, além da Covaxin e da Covishield, que eles já estavam dando desde janeiro, né, há cinco meses. O nosso vídeo vai ser esse, só pra atualizar mesmo vocês, foi um momento muito importante pra mim, de tomar essa vacina, mesmo eu acreditando que eu ainda tinha muitos anticorpos, né, contra a Covide, mas a vacina é importante porque muitos especialistas acreditam que mesmo que você já teve Covide, é importante você tomar por causa das mutações, né, das variantes que eles falam, e muitas dessas vacinas, a grande maioria ou todas essas vacinas, elas também protegem contra variantes. E ainda vou tomar a segunda dose, né, aí eu atualizo vocês lá pelo Instagram mesmo, quando eu tomar a segunda dose. Eu vou deixando vocês por aqui, né, eu vou deixando também o meu beijo, meu abraço e até a próxima.